Os relacionamentos são uma boa oportunidade, porque são o recreio favorito para a renovação do corpo de dor. Caso o seu corpo de dor não tenha uma relação, ele usará a sua mente, funcionará na mesma também. Fiquem atentos, porque há um momento aí fortíssimo, derivado da enorme quantidade de dor coletiva humana, construída durante muitos e muitos anos. Realmente, tudo o que no seu corpo de dor aparenta ser pessoal, é verdadeiramente sofrimento da humanidade. Alguma situação na sua vida pessoal pode ter acrescentado algo a essa dor coletiva, mas ela é basicamente impessoal. Assim como o movimento do pensamento é basicamente impessoal. As emoções são emoções humanas. Os pensamentos são pensados pelo coletivo humano e as pessoas pensam, sou eu. Contudo, é impessoal. Só quando estão identificados com ela é que vos dá a impressão de ser pessoal. Nessa ilusão, estão a ser pensados pela mente humana coletiva. Onde está a pessoa, então? O estranho é que a serenidade também não é pessoal. Presença, quietude, não são pessoais. Todavia, são essencialmente o ser que você é. Não é pessoal. Pessoal significa aquela coisita pequena que sou e os outros separados. Em última instância, não há nada de pessoal, nem o inconsciente que se identifica com a forma, nem quando a consciência pura emerge. A essência de quem você é, ou eu sou, não tem nada de pessoal. Contudo, pode vir a estar misturado com o ser pessoal. Isto é, com as formas nas quais o indivíduo se identifica, aquelas que fazem a sua personalidade. Conforme sabe, o termo personalidade vem do latim, persona, que significa a máscara que usa. São os papéis que desempenha quando interage com os outros humanos, enquanto se identificar com a mente e as emoções. Atua em conformidade com os papéis que são pessoais. Sergue o guião da sua mente, a condição da sua vida, uma e outra vez. Nascido outra vez, e outra vez, e outra vez. Até ter tido o suficiente. Ficar farto com o sofrimento a que está vinculado e, ah, estar preparado. Advende e sair daí. Esse é o fim da reencarnação. Antes de passarmos as perguntas, pode já não haver nenhuma. Está sempre tudo bem. Conseguem ouvir o som e estar também cientes da consciência que está a ouvi-lo? Por outras palavras, conscientes de vocês próprios, como a presença na qual o som acontece? E tudo o que sobra é espaço, presença. Forma e não forma. Ouve o som seguindo até esmoecer. Até a não forma. Porém, ele está também morto. Quando ele vai perdendo volume lentamente, também vai morrendo. Depois da força aérea real passar, siga o som até desaparecer. O som morre. A morte significa que a forma se dissolve. O que resta é a não forma. Consciência. Pode experimentar o mesmo com a respiração. É um método de meditação bastante antiga. Escolha uma simples para não se perder no tempo. O Buda recomendava isso. É talvez a meditação mais direta, pois é natural em si respirar. A não ser que o meditador entre na sua própria cabeça como um meditador conceitual e pense. Tenho de melhorar esta função de observar a minha respiração. Quando observa o movimento da expiração, a parte final é também uma pequena morte. Há um momento de serenidade. Qualquer término é útil nesse sentido. Porque qualquer final é o final de qualquer forma. E é sempre uma espécie de morte. Quando aceita isso completamente, gera uma abertura para a forma. Mesmo o final do nosso retiro pode ser assim. Porque isso também é uma forma. Poderá dizer que pena esta forma está a se dissolver. E quer agarrar-se a forma, a receita para a sua felicidade. Não se apercebendo de que a verdadeira razão para esse encontro é ser sem significado. E que afinal, é o fim dele que o pode levar para além da forma. Assim, quando o acolhe todos os finais na sua vida, adeus. E jum, as formas foram-se. Mas a não forma estará lá na sua vida. A entidade egocêntrica trabalha de maneira oposta. Detesta largar. Quer aguardar as coisas. Porém, elas estão a ir. Vão e se foram. Se for suficientemente idoso, de forma a ver morte física acontecer em si, pode ser muito belo também aceitar isso. Não como pensamento, ah, vou morrer em breve. Deixe apenas que isso se torne o presente. Apenas isso. Pode um louco ter noção da sua iluminação? Não um louco. Oh, questão boa essa. Há imagens maravilhosas do louco, pois é uma antiga figura mitológica. A carta do tarô, o tolo, por exemplo. Louco significa a pessoa cujas capacidades mentais estão subdesenvolvidas. Eu diria que é alguém que não está encurralado nas estruturas comuns de pensamento compulsivo. Não porque tenha transcendido o pensamento compulsivo, mas porque não chegou sequer a este pensamento. Nesse sentido, essa pessoa já é iluminada. Não o estado de iluminação que temos vindo a falar aqui, mas aquele estado de ainda não estar aprisionado no pensamento e que tem muitas semelhanças com a iluminação. Poderemos dizer que ele ou ela não necessita de iluminação, dado que na sua própria maneira já o é. Na mitologia contemporânea, que são os filmes, há um belo exemplo da pessoa na pessoa de Forrest Gump, alguém cujas capacidades mentais estão subdesenvolvidas, mas que vive de uma forma geral, tal como uma pessoa iluminada viveria. Primeiro, ele não possui ego. Tudo o que necessita vem naturalmente a ter com ele. A sua vida se desenrola naturalmente. Não tem de lutar por nada e cada coisa chega no momento certo. E ele, mesmo assim, alcança coisas grandiosas. Porém, nunca afirmando, ah, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Porque o eu ainda não surgiu. Vai para o Vietnã e, para todo lado que ele vai, ele é uma força do bem. Na guerra, ele salva muitas pessoas, tornando-se um grande herói. Contudo, ele não se vê assim, porque não tem a imagem mental de eu ter feito aquilo. Ele só explica, foi o que aconteceu e depois. Portanto, em geral, ele já está lá e, por isso, não necessita de alcançar a iluminação. Quanto a nós, não podemos voltar para lá no mesmo nível do Forrest Gump. Ele não necessita de passar pelo nível do pensamento e ele está bem. Aliás, parece ser o destino de alguns humanos estar ligado a algumas civilizações remanescentes, semelhantes a outras muito mais antigas, onde os humanos viviam em êxtase com a natureza e uns com os outros, não necessitando do Buda ou o estado de iluminação. Tal como os animais, alguns cães e gatos que sofreram muito ou são muito velhos e já atingiram a iluminação do seu estatuto, como ser do cão ou do gato. Por exemplo, o gato velhinho que já não se incomoda em caçar pássaros, dado que sabe que é inútil, pois já é velho e olha à sua volta completamente presente. Há seres que parecem ter preenchido integralmente o propósito da sua existência naquela forma. Ligaram-se à não forma e ela preencheu o propósito deles e a união está lá. Não é o nosso destino retornar e voltar para trás. Todos fomos, somos ou estamos no meio do caminho. Aqui, a maioria, como prisioneiros da mente. Por isso, não podemos nos transformar em tolos outra vez. Porém, quando passarmos para além do pensamento e na perspectiva da mente, parece que não sabemos mais nada. No ponto de vista conceitual, nos tornamos também loucos. Há muitas semelhanças entre a maneira como uma pessoa iluminada vive, pois transcendeu o pensamento, já não está encurralada no pensamento e o modo como vive a pessoa que ainda não atravessou o estado evolucional de ser prisioneira do pensamento. Ela não tinha de experienciar isso. Por alguma razão, a consciência floresceu daí dessa forma, o que é muito belo. Porém, para nós, será transcender o pensamento para nos tornarmos, digamos, tolos de novo. Poderemos dizer que não nos tornamos o Forrest Gump porque há um conhecimento que aparece quando transcendemos o pensamento. Há uma consciência que não estava lá antes, no estado similar ao da natureza. Há um reconquistador do estado natural anterior. Todavia, esse restaurar. A propósito, todas as antigas civilizações falam, por exemplo, do mito da Idade do Ouro. Na Índia, em quase todas as civilizações, onde houve um período no qual todos viviam em paz e felizes. O mundo era uma espécie de paraíso. Isso também está presente no início da Bíblia. Portanto, deve haver uma verdade antiga aqui. Há um estado natural que os humanos perderam. Aqueles que não o perderam, obviamente, não precisam de o conquistar. E estão bem. Porém, há um destino para o qual para o estado evolucionário da consciência humana de o perder para voltar a ganhá-lo. E aqui estamos nós. Então, de uma maneira, esses humanos, os que transcenderam, olham para os outros humanos que ficam aprisionados no pensamento quando vivem afastados do momento presente. E não rotulam compulsivamente as coisas. Não são uma história ambulante. São bem simples. A necessidade de ser especial cai. Tornam-se completamente comuns, pois não precisam de projetar mais a sua especialidade tentando encontrar a sua identidade lá. Já estão em contato com a preciosidade que a sua essência é. Não necessitam mais de procurar a especialidade na forma. Que liberdade surge para nós agora que não precisamos de ser especiais para termos o sentido de quem somos. Assim nos tornamos comuns. Vocês têm essa bela expressão nas cenas de Dowest? O total abandono. O pequeno é um livro de sabedoria. É a expressão da vulgaridade ao seu vulgar. De se ser comum. Não se projetando na necessidade de querer ser alguém. Pelo contrário. É feliz por ser ninguém. Isso parece bem louco no ponto de vista da nossa civilização. As pessoas podem olhar para si como sendo ninguém e isso é maravilhoso. A única pena, que não é pena, é de agora eu ter ficado conhecido através do ser que despontou em mim e que acabou por se projetar também em especialidade. Havia tanta beleza em ser totalmente comum e ninguém duvidava que eu era vulgar. As pessoas diziam, devem ir vê-lo, é tão vulgar. Apenas ser, viver no momento presente, nada poderia ser mais comum do que viver alinhado com o que quer que é o agora. É tudo o que tem que fazer. Um famoso ditado zen, cortar lenha transportando água, tem um significado muito profundo dizendo, os homens capitam toda a sua existência. Zen, cortando lenha e transportando água. Duas das atividades mais vulgares naquele tempo. No nosso caso, será diferente, pois a maioria já não corta lenha. Atividade excelente, por sinal. Fazemos outras coisas comuns. O que está a fazer nesse momento, é para fazer nesse momento e apenas isso. Não há mais. Cortar lenha? Ah, droga. Transportar água? Ah, só isso. Paz, vida. Não deixar que a mente interfira e diga, quantos anos mais terei de cortar essa lenha? Se não fizer nada, continuarei preso aqui mais dez anos a cortar lenha. A ilusão do tempo voltou agora, outra vez para nós. Porém, apenas no exterior, não aqui no interior. No lado externo, o relógio continua a clicar tic-tac ou seja lá o que for nos tempos modernos. Isso não é o fim. Não há fim. Isto não é o fim, mesmo no fim da forma. Depois do intervalo, voltaremos aqui para ficar algum tempo em silêncio, a não ser que algo aconteça. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O que é isso?